O Heitorzinho já está ganhando os presentes de Natal Sapatinho, chegou agora A sodalhazinha Né bebê? O que foi que deu? Foi a mamãe Foi a mamãe? Tu ganhou esse chilitinho também? Foi? Quem foi que te deu? Foi o papato Cadê o papato? Aonde foi que veio? Aonde? Aí foi, quem me deu esse sapatinho bonito? A mamãe ainda tem que usar o cacaço Ah, o cacaço O pão Ficou lindo, né dedê? Tu gostou qual? Esse aí foi? Uhum Tu não sabe bebê, vou dar Eu sei, né? Sei não Quem sabe é a tua mãe Peça pra mamãe, peça Peça pra mamãe Mamãe Peça pra mamãe Peçou? Gostou? E o que é isso aí? Uau Uau? Tu gostou qual dos dois? Gente E o outro não gostou não? Não Tu vai dar pro teu coleguinha? Sim Cabe Cabe Vai, experimenta lá Vai, calça Esse outro aqui, ó Esse outro lá Outro lá, vai Esse aqui, ó Vai Isso vai dar certo, tio Olha aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu botar teus coleguinhas Não tá errado Não é assim não É ao contrário Deixa eu ver Fica paradinho Pra mostrar pros coleguinhas Não, tá errado Vira É ao contrário Assim, ó Eita Ficou gatinho, ó Só falou que não tinha gostado Gostou? Sapatinho agora, vai Tem que ver Vai ficar Vai, mamãe, ajuda Vai Vai, mamãe, ajuda, vai Tá apertado não Não Tá não Vai, fica em pé pra gente ver O que ficou Já 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 Vai Cadê chover aqui na pontinha Vê esse coleguinha Ah, ficou bom Ficou massa, né Agora é o outro Tá, mamãe O outro Vai, mamãe Bota o outro Mamãe Você é pra pra escola Ou é pro final do ano? Não, do ano Pra escola Tem que ser preto Não é Então Oi Eita Testado aprovado? Sim Hein? Testado aprovado? Sim Eu boto Ele sumiu, ó O que que sumiu? A barata Ah, meu pai do céu A barata sumiu, foi Ô, baratinha teimosa, né Vai ser teimosa Hum Eita Ah, tu vai matar a barata Com o tênis Sapato novo, quer dizer Sim Vai Ó Guarda a chinelinha lá Sua da Nikezinha Guarda lá na caixinha É bom É, tu gostou dele? Gostei Hum Gostei Ah A gente vai ver o outro agora Como é que fica, né Eu acho Eu vou dar o dois O que? O dois Que dois? O dois papai Ah, foi certo pra mãe Colocar lá, mano Pronto Ó a cabeça Ficou massa, Duduzinho Ó aí Detalhezinho Show, né Gente, ó Ó Zerado, né, bebê? É zerado É zerado Ou gelado Zerado Cadê o outro que não vem? Aí, ó Ó Diz E aí, coleguinhas Tudo bom, coleguinhas? Como é que estão vocês? Diz Tenho um sapato novo Diz aí Coleguinha, ganhei um sapato novo Diz Eu tenho um Ganhei um sapato novo Acabei de ganhar da mamãe Diz Já 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 Vocês vão ver o sapato novo, né? É Um pezinho Olha Eita, tu ficou massa, Dudu Parece uma boca, né? Não, é uma botinha Vem cá, Edu Deixa eu focar aqui Deixa Eita Show, né? E tchau, coleguinhas Tchau, coleguinhas Tchau Até a próxima Até a próxima Tchau E se inscreve no canal E saúde Tchau Tchau